Quando começou a virar trabalho? Foi quando ela resolveu escrever uma autobiografia? A Rita, durante muito tempo ela tentava fazer com que eu trabalhasse com ela. Porque você já atuava como jornalista, não de música. Não, não. Eu comecei como jornalista de mundo, de internacional, olha aquilo. Uau! É, aí eu fui indo para a cultura depois no caso dela, mas o fato é que ela tentava, ela tentava, tentava e eu falava, não, eu não vou trabalhar com você. A nossa coisa é outra. Eu não quero... Você impunha o limite. É, não, não vou. Rita, Rita, por favor. Não, a coisa é outra, a gente tem outra, né, outra vibe. Não vou trabalhar com você, trabalho não. Um belo dia... Eu resolvi mudar. Um belo dia, ela falou assim para mim, eu estou escrevendo, eu estou pensando, eu falava para ela, você precisa escrever uma biografia. Eu, o Tui, o filho mais novo dela, eu vivia falando também, o Antônio, Rita, né, a gente ficava, você precisa escrever sua biografia, você precisa escrever sua biografia, você precisa escrever... Senão alguém vai um dia. Sim. É melhor que você escreva e fale o que realmente rolou, com tudo, com detalhes, com... Né, aí um dia, um belo dia, porque ela falava que não, que não, que não, um belo dia ela falou para mim, Gui, eu vou escrever, vamos fazer o seguinte, nem que seja só para você ler, isso que ela me falou. Então eu vou escrever para você, eu vou te mandando, você vai lendo e vai me falando o que você achou. Porque ela queria que você escrevesse, ou não? Não, ela queria que eu ajudasse. Não, tivesse essa curadoria. Tivesse uma curadoria só, assim. Ah, ela queria esse norte seu. Exato, ela falou, eu vou te mandando. Ajudando esse fio. É, de vez em quando ela virava e falava assim, o que eu fiz em 80 mesmo? Qual foi o disco? Lança Perfume. Que música tinha lá? Lança Perfume. Ela é comigo, vem e me quer, mas... Ah, tá, lembrei. Aí ela ia lá, escrevia e me mandava. Eu comecei a achar tudo muito genial. O livro, ela mandava para mim e falava, caraca, Rita. Vou falar besteira. Caraca, Rita, que livro incrível. Que fogo que está, que legal, que... Aí ela virou, né, toda assim, eu falei assim, no final do livro, falei, é. Mas faltam umas coisas, né? Falta você falar que você é a mulher que mais vendeu disco no Brasil. Falta você falar que algumas coisas mais... Ela, não, não vou falar disso porque não sou eu. Porque foi ela que escreveu absolutamente tudo. Não vai parecer que fui eu se eu colocar isso, sabe? Mulher que mais vendeu disco no Brasil. Nem sei disso. Aí eu falei, ah, vamos fazer, de repente, umas notinhas de rodapé. Aí ela falou, ah, rodapé é meio careta, né? Ela falou, vamos fazer o quê, então? Aí ela, você escreve no meio do livro. Eu, no meio do livro, a gente ainda estava brincando com esse livro, não ia sair com ninguém. Eu, no meio do livro, ela, é, no meio do livro. Aí eu falei, mas vai ficar estranho. Não, você vai ser um fantasminho, eu vou desenhar. Então, desenha dela. O personagem. Desenha o fantasminho, o phantom. Faça um balãozinho, você escreve dentro de tudo o que você quiser. Aí eu fiz isso e falei pra ela, poxa, esse livro está muito sensacional. Calma, ela terminou o livro, aí ela ia te mandando. Isso. Aí criou-se esse personagem. Isso. E aí, desse personagem, dessa conexão, você foi escrevendo lá tudo como fantasminha. Como fantasminha, que é um... Até legal mostrar aí pra ver o fantasminha, que ele está aqui no livro. Eu estou tentando tirar aqui. Quando a Rita erra a data, quando a Rita... É o fantasminha que corrige. Exato. Pra não ficar careta com a nota de rodapé. Não tem que mexer no texto dela. Mas o texto dela é imexível. Realmente o fantasminha... O fantasminha que está grandão aqui, né? Ah, é bom. Nessa... Ah, esse está ótimo. A gente consegue mostrar aqui o fantasminha. Mostra na sua câmera, Fê. Quem está em áudio só, tem um fantasminha aqui desenhado. Esse é o Phantom. É o Phantom. Esse é o Phantom de Samora. E dentro do livro, ele aparece como essa notinha fazendo essas... Ah, tem aqui a nuvenzinha aqui, né? Só tem duas aí. É uma linguagem até de história em quadrinho, né? Sim, eu até brigo com ela enquanto Phantom. Porque ela é muito crítica em relação a ela mesma. Então, quando ela fala alguma coisa sobre ela ou sobre... Que eu não concordo. Eu falo, Rita, pelo amor de Deus, sabe? Então, é um fantasminha bem... Saidinho, assim. É um personagem mesmo ali. Não é só o rodapé. Aí, como ficou muito legal, eu falei pra Rita. Falei, Rita... Tem que lançar, né? Mas, calma. A questão é, ela fez todo o livro, não sei o quê. Aí, você foi fazendo o Fantasma. Isso. Quando isso ficou formatado, você mandou pra ela e ela leu? Não, calma. Ah, tá. Eu tô adiantando. Perdão. O que que ela fez? Eu falei pra Rita, Rita, tem que lançar esse livro. Esse livro tá muito sensacional. Enquanto eu fazia o Fantasma ainda. Aí, a Rita falou, você acha? Falei, sim, acho. E aí, não teve jeito. Aí, é isso. Eu já tava no meio do trabalho. Ela é esperta. É. Ela me pegou ali sem eu saber que ela... Ela te colocou no meio do trabalho. Eu já tava no meio do trabalho.